bom dia bom dia galera 8 de dezembro de 2023 olha só pessoal como o tempo mudou viu rapidamente o tempo mudou para chuva meu povo olha só olha só a benção a chuva volta a cair na zona da mata de alagoas aí sempre o jornal do povo aí já trazendo as melhores informações da chuva estou aqui diretamente na cidade de joaquim gomes alagoas mandando salve para toda a galera do mato grosso goiás são paulo rio de janeiro marcel matriz de camaragibe é isso aí a minha terra natal viu a minha terra natal matriz de camaragibe meu povo aí galera a chuva aí descendo para refrescar e assentar a poeira né opa vereado olha a chuva aí na baixa é isso aí galera muita chuva graças a deus né sem a chuva e sem o sol a humanidade não vive deus sabe o que é que faz é só uma alegria é muita melodia galera só alegria hoje aqui a joaquim gomes para refrescar o tempo e hoje é sexta-feira sextou aí para galera e para quem gosta de uma curtição sextou né para quem não goste é só fazer vídeo que tá no youtube é a marca do sucesso mandando um abraço e para nosso amigo bob do remédio estourado aí do canal joaquim gomes na net um abraço para nosso amigo cícera do nordeste galera se você gosta de corte de cana galera aí e assistir vídeos carregadeira carregando cana aí no partido aí nos canaviais das usinas santo antônio camaragibe muito mais é com o cício do nordeste viu visita aí o canal do cara o canal aí do bob do remédio gente boa é diferenciado parceiro bob do remédio bicho estourado e não se esquecendo aí do nosso parceiro dianiso o corredor a marca do sucesso é a marca do sucesso é a marca do sucesso dianiso o corredor galera vai lá no canal do cara é só comédia nosso amigo roni cavalcantes do canal ronis cavalcantes também é só comédia galera vai lá no canal dos caras se inscreve e mete lá o dedão like chama na bota e cuja é muita chuva fazendo aqui um pequeno vídeo para a gente dá uma atualizada aí na cidade de joaquim gomes as melhores informações e em tempo real galera aqui no jornal do povo meu povo é o jornal do povo vai sempre atualizar sempre buscando em primeira mão galera e é isso aí meu povo é isso aí é isso aí galera galera se quiser aí fazer um pizza aí pessoal para ajudar o canal gente aí o que eu tenho ajuda do canal eu vou deixar o fixe aí na tela e qualquer contigo qualquer contigo aí a gente agradece viu para o canal aí para uma cortesia aí do canal da galera e tiver um coração aí e para fazer aí uma bondade é uma gracinha para o nosso canal a gente aceita de coração e vou deixar o fixe valeu e até a próxima meu povo chama na bota e cuja E aí E aí E aí E aí